Quem visita o Ceará e também bebeu do dré, quem já correu raquejada e quem dançou com mulher e já bebeu água ardente, tava do meio da cangaia pra frente, foi já com seu bebeu e quem já conheceu bebeu, sabe que esse é verdadeiro, é amigo de Globinho, Erinho é seu parceiro, seu filho está do lado, bebeu esse é consagrado por esse Brasil inteiro, esse bebeu é o raqueiro que tem a mão da palma da mão grossa, correu gato lá no parque, que é coisa de gente nossa, bebeu é caba decente, curte bebe água ardente, que mata um bode de zonça, bebeu esse é gente nossa, com a cultura combina, é amigo de Clézinho, pessoa simples e fina, pessoa maravilhada, toda nuvem vaquejada, nas terras de Petrolinho. Agora, agora. Bebeu esse do açaré, é doido por raqueirada e gado, o homem tomando uma fica meio mal assombrado, ele diz eu tô reimoso, pegando o boi perigo, não deixo o zero gravar. E aí, beleza? Bebeu do açaí, filhão. Bora Bebeu do açaré. Do açaré. Bora Bebel, do açaré. Bebeu, do açaré. Bebeu, do. Tchau, tchau.